A nona eliminada no Big Brother Brasil 22 é Laís. Com 91% dos votos, a sister bateu recordes de votação. Ela entrou para a lista dos 10 participantes com maiores porcentagens em paredões triplos, ficando em sétimo lugar, e já foi a maior rejeitada no BBB 22. Agora, fora da casa, não é só com a eliminação que Laís ficará triste. Em um podcast, a esposa de Artura Guiar, Mayra Cardi, fez um comentário não muito leve em relação à sister. Mayra se referiu a Laís como aquela do olho caído. A menina eu acho falsa pra caramba, tenho vontade de torcer o pescocinho dele a roncar. Quem? Aquela, é, eu tenho vontade, não, é só vontade. É só vontade. Não, gente, mas aquela que tem o olho caído, assim, como é o nome dela? O olho caído? A Laís, tá vendo? Todo mundo sabe que ela tem o olho caído. Cara, mas ela chegou, o Arthur entrou, ela foi abraçando ele. Então, pra você ver, Dada, né? Ele já deixou, ele já deixou. Além de tudo, Dada, né? Sabia que o homem era casado, foi se jogar em cima dele. O comentário causou revolta na equipe de Laís, que publicou uma nota de repúdio em seu perfil no Instagram. Segundo especialistas, o problema de Laís é pitose palpebral, popularmente conhecida como flacidez da pálpebra. Ela pode acontecer em apenas um lado ou nos dois. Geralmente é congênita, mas também pode ser adquirida depois de adulto. E aí E aí E aí E aí